Reza A destrução na linha da vida E mais Treza na linha do amor Que atrás de sofrer O desencanto Leve-se-por de uma outra mulher Já que a má sorte assim quis A tua sina Te diz Que até morei Tras de ser Sempre Inflito Não podes fugir Ao negro fado lutar Ao teu destino Fatal Que uma mãe estrela ilumina Tu podes mentir Mas nem o teu coração Mas vai Quer queiras quer não Tens de cumprir A tua sina Cruzando Estrada Da linha da vida Traçada na mão Tens uma cruz Afeição mal contida Que foi uma ilusão Amor que em segredo Nasceu quase a merda Para teu sofrimento E foi essa imagem E foi essa imagem Errata a miragem Do teu pensamento E mais Ainda Sinta-te reza ao destino Que tens de marcar Que a tua estrela De brilho divino Deixou-te brilhar Estrela que Deus Te marcou Mas que bem pouco Mas que bem pouco brigou E cuja luz Aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir Ao negro fado lutar Ao teu destino Fatal Que uma estrela Que uma estrela Domina Tu podes mentir Hás ler o teu coração Mas ai Que queiras Quer não Tens de cumprir A tua sina Tu podes mentir Hás ler o teu coração Mas ai Que queiras Quer não Tens de cumprir A tua sina Mas ai Queira Queira